O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, queridos irmãos. A intenção da Igreja ao instituir este tempo de Advento foi a de preparar os fiéis para o nascimento do Nosso Senhor. É por isso que a liturgia faz uso das inflamadas expressões dos profetas e que acrescenta também as próprias súplicas para pedir a Nosso Senhor que se digna realizar, por assim dizer, um novo nascimento em cada um de nós. Preparamos isso. E também para iluminar aqueles que ainda estão sentados na escuridão da morte e para os libertar da servidão do diabo e do pecado. Então, como santificar este tempo litúrgico que não deixa de ser um tempo de penitência? Já vem que os paramentos são roxos, já vem que nos cantou glória, já vem que não há flores sobre o altar. Isto é, tempo de penitência. Não é ainda a quaresma, mais profunda esta penitência, mas não deixa de ser um tempo que temos prepará-lo. Como viver? O conselho que eu daria é tentarmos. Tentarmos de viver uma vida mais recolhida do que é habitual. Todos os santos eram amantes especiais do silêncio e do recolhimento. E, de facto, o silêncio é um meio excelente e também necessário. Na nossa vida espiritual, dificilmente, se encontrará uma pessoa verdadeiramente piedosa que fale muito. Quem possui o espírito de oração ama igualmente o silêncio, que é chamado, justamente, o conservador da inocência. Um baluarte contra as tentações e uma fonte de oração, pois que o silêncio favorece o recolhimento e excita no coração bons pensamentos. Deus fala no silêncio. E que o que nós hoje vivemos é um turvilhão perpétuo, um turvilhão que detesta, detesta o silêncio. Não que o silêncio seja sempre uma virtude e um barulho sempre pecado, mas o tumulto, a confusão, o ruído permanente que reina na sociedade de hoje são expressões dos seus pecados. Só simplesmente mostram a sua depravação moral, a sua arrogância, a sua independência em relação a Deus, também o seu desespero. Por isso, cada espaço, cada momento, parece que deve ser preenchido com iniciativas, com atividades, com sons. E os espetáculos artificiais, os ecrãs ininterruptamente iluminados, acabam por enfeitiçar-nos a inteligência e a alma e ficámos presos ao efêmero, cada vez mais longe do essencial. O fenômeno da internet, em comparação ao que foi a revolução da imprensa, com Gutenberg, o fenômeno da internet, Gutenberg foi uma brincadeira, uma brincadeira de criança, em relação à internet. Numa instante, hoje, um texto é composto. Numa instante, é enviado por os quatro cantos do mundo. Numa instante, estamos literalmente em contato com dezenas, com centenas, com milhares de pessoas. Atenção, não sou textos. Hoje fez um bom prato de cozinha, vou fazer uma fotografia e vou transmitir aos meus conhecidos. Hoje estou a visitar uma cidade qualquer, vou fazer-me um selfie e vou enviá-lo também a todos os meus conhecidos. Isto é, os jovens de hoje já nasceram nesta geração do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Skype e todos estes palavrões que são o mesmo. São diferentes apresentações do mesmo. E estes jovens não imaginam a sua vida sem estes meios de comunicação. Podemos observar uma rápida alteração do humor nos jovens quando a internet falha em casa. Quando não conseguem aceder ao Wi-Fi num local público. Ou quando ficamos simplesmente com os dados móveis esgotados. É uma crise. É realmente uma angústia. E temos de resolver imediatamente este problema. E esta geração de jovens move-se pelo número de likes. De likes. É de likes nas fotografias, nas publicações, seguem o número de amigos e seguidores nas redes sociais. Amigos virtuais que não existem, de facto, porque é tudo virtual. Não são verdadeiros amigos que vão ajudar-nos num momento essencial. Não. Partilhamos informação e atenção. O que nós vemos no resto, o que nós criticamos nos demais, também nós temos este defeito. Também nós, católicos tradicionais, caímos. e caímos nessa trampa. E eu estou convencido, estou convencido, acho que não sou áspero demais, mas estou convencido que quem está nesta dependência da net, do YouTube, das redes sociais, do telemóvel, tudo isto, é incompatível com a santidade. Eu não posso acreditar que alguém que passa o seu tempo a curiosear, a estar na vida alheia, a ver tudo o que os outros fazem, a transmitir informações, eu não posso assimilar que esta atitude seja compatível com uma alma que quer entregar-se a Deus. Não é possível. Não é possível. O Senhor dizia a Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, com que gosto não falaria eu com muitas almas. Mas o mundo, o mundo, século XVI, o que era o mundo então, mas o mundo faz tanto barulho em seus corações que elas não ouvem a minha voz. Isto é, não pode haver união com Deus quando a nossa atenção fica continuamente distraída, mas é dissipada por tanto conteúdo contrário ao recolhimento, ao silêncio. E os católicos, devem ter lares calmos porque os seus próprios corpos, tal como as suas casas, são templos do Espírito Santo. E quem leva a sério estas coisas, deve afastar tudo aquilo que perturba o ambiente de união com o Nosso Senhor. Antes, os sacerdotes, e ainda me lembro, tínhamos de falar contra a televisão. A dizer, a televisão e a intromissão do mundo é nos lares, nos lares católicos. Quando reina a televisão, não pode reinar Nosso Senhor. Mas agora, a televisão, e desculpem, ficou praticamente para os velhos. E agora os velhos estão a aprender a usar o WhatsApp, a usar o Instagram, e entram neste mundo. Ninguém é mais digno de lástima entre um católico, entre os católicos, do que uma pessoa que quer levar uma vida devota e que para isso fez e faz muitos sacrifícios e ao mesmo tempo passa grande parte do dia nas redes sociais, na net, no telemóvel, onde o que assoma é simplesmente o Espírito do mundo. Em lugar de pôr a nossa atenção, a nossa satisfação entre termos com Deus, buscamos o nosso lenitivo nas distrações, na perda de tempo, nos perigos para a alma, tagarliças e até também conversas contra a caridade. Digamos que todos estes meios atuais, modernos, práticos, práticos porque eu não teria informação sem deixar-se levar pela televisão. Eu tenho de olhar outra informação paralela, alternativa, que vai contra... sim, mas passamos o tempo todo nestes meios e estas mídias sociais encorajam o desperdício de palavras e de tempo. Santa Francisca Romana via o seu anjo da guarda. É uma santa que via normalmente o seu anjo da guarda e recebeu certa vez uma bufetada. Uma bufetada, não sei se foi como o Crisma ou foi uma bufetada mais séria. Mas recebeu uma bufetada de seu anjo da guarda porque não deu outra direção a uma conversa de algumas senhoras que falavam sobre coisas fúteis. o nosso anjo da guarda acho que normalmente deveria dar mais bufetadas do que mais só a cada um de nós cada dia. Cada dia porque coisas fúteis há muitas durante o nosso dia. Então pronto, é isso. Eu acho que durante este tempo de advento tentemos imitar São João Batista. Toda a sua vida foi uma preparação para a vinda de Cristo. E onde é que fez esta preparação? No deserto. Desconhecido pelos homens. Toda a sua vida foi uma vida de oração, de silêncio, de penitência. No deserto foi essa a sua preparação para, no fim, depois de preparar o povo de Israel, assinar-a com o seu dedo e dizer este é o Cordeiro de Deus. Este é o que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor que tinha de converter o mundo não se distraía nem dissipava um instante e em tal como pretenderíamos nós justificar o desvio dos nossos pensamentos com estas mil superfluidades a que nos lançamos e que roubam a nossa presença de Deus e roubam também a vigilância interna do nosso espírito. É a graça que temos de pedir a Nossa Senhora graça de permanecer mais recolhidos durante este tempo de Advento. Dizia Nosso Senhor quando orares entra no teu quarto fecha a porta e ora a teu Pai em segredo e teu Pai que vem num lugar oculto te recompensará. O termo recolhimento significa atenção à presença de Deus na alma incluir a retirada da mente dos assuntos externos e terrenos a fim de atender a Deus e as coisas de Deus. E recolhimento e silêncio solidar o interior e que a nossa alma fique sozinha com Deus. E esta tem de ser a nossa preparação neste tempo de Advento. Que este seja o nosso esforço a nossa forma de nos mantermos unidos a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Vamos imitar a disposição interior de Nossa Senhora que já agora nesta data estava preparada para o nascimento. Sabia falta um mês para o nascimento do meu filho. Então este mesmo recolhimento que sentiu Nossa Senhora que ela nos transmita é para simplesmente preparar melhor esta grande festa do dia do Natal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Minho e do세요. Obrigado.